Hoje eu vou apresentar para você mais um lançamento MMORPG Plate Warner NFT, acabou de sair do forno. O nome do jogo é Craddles, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir até o site oficial, criar sua conta. Caso deseja, você vai até Steam para poder adquirir o jogo, porque ele é exclusivo de PC, no momento não tem para mobile. Eu poderia mostrar o site oficial tudo direitinho, mas não tem muito mistério. Você vai fazer o seu cadastro, vai vincular uma Metamask de preferência o quê? Sem saldo, eu vinculei a minha na rede da Ethereum ou Arbitrum, fica a teu critério. E depois, caso queira, o jogo não é gratuito. Ele custa R$8,00 e pouquinho. Para mim foi o que custou na Steam, tá? Eles disseram que inclusive esses R$8,00 e pouquinho vai voltar para a pessoa que adquiriu o game na Steam após o dia 20 em token. Porque o token do jogo ainda não foi lançado. E eu vou entrar no assunto de como que farma token. Eita, passou um capeta ali, ó. Volta, rapaz. Bom, vamos lá. Vamos conhecer o game? Primeira coisa que você tem que entender, ele se passa numa época jurássica, de dinossauros. Então, eu vou lá entregar essa quest aqui e aí a gente vai aprendendo um pouco sobre o game. Juntos, inclusive... Ô, meu irmão, tá me seguindo? Sai pra lá. Olha só, tu pode personalizar aqui, tanto masculino quanto feminino. Não tem Genderlock. Legal. E qual é a classe que você me recomenda? Não tem classe. Quando você aperta o I de inventário, você pode equipar um arco, assim como você pode equipar uma espada. E adivinha só, com isso as suas habilidades vão mudar, vão modificar. Então, ah, não, agora eu quero jogar de arqueiro. Isso é maravilhoso, né? Eu, beleza, vai jogar de arqueiro. Quer jogar de espada, de machado? Você troca a sua arma. Que, inclusive, quando você aperta o K, você consegue evoluir determinadas árvores de habilidade. O nome disso daqui é Proeficiência de Arma. Jogador de Nightcrow, ó, já tá sabendo disso tudo, concorda comigo? Então, vamos lá. Qual é a Proeficiência do level da espada, do arco, do machado, da mineração? O jogo tem mineração. Na mineração, inclusive, você consegue obter os cristais para poder trocar pelo token do jogo. E eu já vou falar como é que faz pra você fazer isso, tá? Mas é que é interessante que você vai evoluindo o seu personagem. Fogo, gelo, eletricidade, veneno. Só que eu tô muito no começo, né? Olha ali, ó, level 17. Menos de uma horinha de jogo. Vou ali no NPC e vocês vão se ligar que o game não tem automático. O jogo é no manual. Então, com isso, essa é uma das ideias dos desenvolvedores. Porque eu li o white paper todo. Eu li tudo, sabia? Vou contar pra vocês. Eu tenho uma habilidade especial. Quando se fala em jogo, eu decoro tudo. Mas o meu passado me condena. Quando eu fiz o terceiro ano do segundo grau, eu fiquei reprovado cinco ou seis vezes. É complicado, né? Mas eu sou muito bom com white paper, jogo. Então, cara, eu gravei tudo. Vou poder falar com vocês direitinho. Tá vendo a gameplay, né? Isso é gameplay, já. Você vai passar por aqui e PVE. Só que, cara, pessoal... Deixa eu matar isso aqui. Toma, 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 toma. Aí, ó, o loot. Você tem que ir lá pegar o loot. Vamos ver se ele liberou algum loot. Nada. Sem loot. Tranquilo. Tem miniboss no mapa. Tem um dinossauro do capeta gigantesco por aí. Tem que ficar bem ligado. O mapa. Tem PVE e tem PVP. É aí que entra um grande problema, brother. O PVP aqui é tenso. Quando você aperta a letra C, você pode mudar as configurações, tá? Observa os equipamentos que eu tenho. Tudo de Quest. Ali eu tenho o top. Ali, ó. A bandana vai me dar armadura. O top também. A durabilidade do top já tá acabando. Tem que ir no NPC depois. Ó, a durabilidade da arma também já tá diminuindo. Tá tudo diminuindo, irmão. Eu vou fazer uma quest agora pra pegar uma luva. E aí eu vou aumentando o meu status. Então, tu se ligou que isso aqui são os status do seu personagem. E também tem status de PVP. Só que, olha só. Se você tiver numa região mapa de PVP, alguém matar você, você vai perder seus equipamentos todos. Todos. Isso. Esses equipamentos que você tá vendo aí agora não são equipamentos NFT. Mas sim, o jogo dropa equipamento NFT e depois, posteriormente, você consegue craftar equipamento NFT. Agora, o mercado NFT, eu não cheguei a esse ponto ainda e também não achei explicações sobre isso dentro da White Paper. Mas que haverá, haverá itens NFTs, tá? Só que a gente não tem como demonstrar aqui agora no primeiro momento. E sobre o token, Salles? Tem como tu falar sobre o token? Tem, tem como falar com vocês sim. Qual é, meu parceiro? Tá aqui no matinho escondidinho aí. Deixa eu entregar uma quest aí de boa enquanto eu explico pra galera aqui do canal. E aí? Dinossauro? Eliminei. O que você vai me dar de bom aí? Fala pra mim. Esp? Beleza, eu aceito o esp. Esp diamante. Isso é muito bom, concorda comigo? O token do jogo funciona da seguinte forma. Primeiro você entendeu que o jogo não é gratuito. Você precisa desembolsar valorosos R$8 ou R$9 caso você queira jogar. Como que eu farmo no game? Tudo que você matar de boss, missão, tudo isso você consegue farmar cristal. Onde posteriormente vai ser possível trocar pelo token. Só que existe um sistema aqui que eles consideram antigafanhoto. O que significa isso? Não vai ser possível. Deixa eu correr. Melhor correr. Shift! Não vai ser possível sacar token sem que você criar uma conta. Existe um mecanismo de trava pros tokens que você deposita, pros tokens que você usa dentro do jogo e pro que você vai poder sacar. Vamos supor que eu criei uma conta cuja qual o meu objetivo é exclusivamente sacar. Como a gente faz com o Ebix, né? Três anos pra você poder sacar o que você ganha. O que é isso, Salles? Quer que eu repita? Três anos. Mas tem como diminuir esse tempo em 70%. E como que diminui isso? Foi o que eu falei pra você. Evoluindo o jogo, seu Cradle's Power, seu poder, eventos e queimando o diamante que você vai farmando. Porque eles não querem que as pessoas que criam multi-account saquem o toque com facilidade. Então eles mencionam que isso aqui será um privilégio do jogador de longo prazo. Eu só tô repassando a informação, tá, pessoal? Não tô dizendo que tá certo ou que está errado. Dropei minha luva! Tofu equipamentozinho azul ali agora. Cadê? Deixa eu equipar. Beleza. Aumentei o combate. Power. Olha só. Ó, Tofu azulzinho. Mas tem agora os acessórios, né? Vamos continuar com as quests pra poder a gente conseguir pegar outro equipamentozinho. Concorda comigo? Bom, e aí você entendeu que a parte de token, 70% de tempo de demora, tá? É ele mesmo aqui? É o Cam? Não, eu tenho que falar com o Brett. Pra você poder sacar o token. Então é como se fosse ali alguns 4, 5 meses aí no mínimo. Pra você poder começar a realizar o seu saque de acordo com o token que você adquirir. Show! Agora, Sales, isso pode mudar? Claro que pode mudar. Por isso que quando você for, né? Caso tenha interesse até o site oficial deles, que o link da Cradles vai estar aqui na descrição, aí você entra no Discord pra acompanhar todas as novidades. Inclusive o contrato do token que se encontra lá, tá? Tá direitinho lá o contrato do token no Discord deles. Aqui eu tô mais apresentando pra vocês a gameplay. Parei! Que susto que eu te dei, hein? Olha só. Quando eu tô perto o G, é um jogo antigo, né? Então ele tem aquela pegada muito competitiva. Ele é um jogo... Porra, do dinossauro não respeita a explicação, rapaz. Vai tomar peipei pra aprender. Toma, dá um teco nele. Chuva de flecha, entendeu? Fogo da paixão. Morreu. Isso é pra ele parar de ser bobo. Voltando à minha explicação. Você pode entrar numa guilda. Existem várias guildas já. Você pode criar uma guilda! Eu não posso ainda porque eu não tô no level 20. Mas daqui a pouco eu pego o level 20. E eu gosto desses jogos, tá? Como eu falei pra você, quem for pensando que vai começar agora pra... Ah, vou sacar horrores. Ficarem rico. Ih, não é aqui. Você pode entrar aqui aguardando 7 segundos. Tá falando pra eu falar com o Breath. Tem alguém aqui atrás desse matinho aqui? Porque o outro NPC tava escondido. Atrás do mato... Onde é que tá isso aqui? Eu não tô vendo. Tá aqui. Tem que entrar por aqui, irmão. Ali tá dizendo aqui, ó. Fale com o Breath. Cheguei até aqui. Agora foi. Por que que eu mando esperar 7 segundos? Eu não consigo entender isso. Então o jogo é bem interessante. O jogo é novo. Eu baixei ele de uma plataforma oficial, que é a Steam. Também estou aprendendo bastante sobre. A jogabilidade dele não é das melhores, mas... É uma coisa que eles precisam corrigir. No momento do combate... Isso é minha opinião, tá? Quem for testar, deixa a sua opinião também. No momento do combate, existe um atraso pra ele corrigir a posição que ele se encontra. É lá dentro? É. Só vou pular daqui. Uuuu! Não, não, não. Toca na água não, irmão. Depois você toma banho. Vamos lá. Vamos lá dentro lá da cidade lá. Correndo! O que é isso? Tá parado aqui por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi. E aí? Sam? Eu vou falar com o Sam? Não, não é com o Sam pra falar não. É com o Brett! Vamos dar um pulinho ali. Quem é aquele ali? É o Brett? Não. Não é o Brett. Apesar do jogo não ter um sistema automático nem pra você ir pra quest... Tem um mini mapa, né, galera? Tem um mini mapa ali em cima que mostra onde eu tenho que... E tem essa partezinha azul aqui que eu não curto muito isso aqui, não. Depois eu vou até ver se tem como desabilitar. Chato, pô. Parece que eu tô preso. E também tem o M, né, mano? Clicou no M e você tem uma visão mais... De uma amplitude maior, né? Da área que você tá. O jogo, ele tem bastante mapa. E, inclusive, lá no Discord eles não recomendam você ir pro PVP, tá? Porque vai ser muito frustrante. Você perdeu seus equipamentos todinhos no PVP, mano. Então é melhor você ir pro PVP quando você se sentir confiante ou jogando com um grupo de amigos, tá? Na mão, assim, sozinho. Sou brabo! Ih, mano, tu vai se arrebentar toda, hein? Confia em mim, não dá certo, não. A melhor coisa que você faz é pro PVP só depois. Novos materiais? O quê? Muitas aventuras me esperam. Pessoal, não... Deixa o like até o NPC falar pra você deixar o like. E eu vou ganhar muita ESP ali, rapaz. Eu quero ganhar toda essa... Matei mais quests pra catar aqui dentro, né? Olha ali, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou passar por baixo. Tomara que não caia essa costura. Opa, não dá pra passar por baixo. Que isso? Pensei que desce. Olha! Triplo twist carpado. O que você tá fazendo aí? Tava agachado aí por quê? Quieto. O que você tava fazendo aí? O maluco abaixou ali do nada. Caralho, coroa carcação, mano. Deixa pra lá. Não vou nem me mexer com ele. Né? Sei lá. Porra, se transforma num boss ali. Perdi mais o equipamento todo. Opa! Passei direto. É aqui em cima? Não, não é aqui. É ali. Come on. Olá, tudo bem, Breath? Posso falar contigo? Legal. Mais quest pra mim? Rapaz, é muita quest que tem pra fazer no jogo, hein? Mas primeiro me paga o que me deve. Level 18! Level 18. Cristal de sal. Tá legal. Vou pegar esse bagulho pra tu, hein? É aqui perto, irmão. Parabéns. Eu nem trouxe ainda. Tu já tá me elogiando. Para de puxar no saco. Deixa eu sair daqui. Pô, puxa saco da porra. Nem fiz a quest só porque eu aceitei. Cara, vê se eu não fiz a quest, mano. O que ele vai fazer da vida aí? Vai ficar batendo palma até amanhã. Entendeu, hein? O quê? Preparação de quê? Tá, vou preparar pra tu aí, irmão. Tu vai me pagar? Vai. Esp, diamante? Legal. Depois eu vou trocar essa porra por token. Eu sou ruim, hein? Daqui a três anos eu vou voltar a jogar essa porra. Vou fazer o vídeo aqui de novo sacando. Tô brincando, né? Três anos não. É diminuir 70% do tempo, irmão. Eu vou usar aqui o recurso no jogo, né, cara? Vou evoluir meu personagem, mano. Não tem Night Crowes ainda. Entendeu? E ó, só pra quem chega aqui no finalzinho do vídeo, hein? Pô, meu irmão. Acho que eu vou criar uma guildazinha só pra ficar brincando aqui. Porque eu gostei do game, mano. É antigão. Tô doido pra fazer um boss. E a parte do PVP que eu não fiz ainda? Tô noob, porra. Tem nem guilda. Entendeu? Acho que eu vou fazer um PVP aqui, hein? Quer refinar aqui? 15 materiais. Deixa eu trocar de quest. Essa quest aqui tá mais maneira, hein? Pra fazer agora, hein? Tá aqui perto, porra. Ó lá. Deixa eu ver aqui. Qual a ideia? Ó lá, tu. É aqui dentro mesmo? Novos materiais? Tem materiais aqui? Será que tem material aqui dentro? É ali? Dá pra entrar aqui nessa caixinha aqui? Será? Vamos ver aqui. Não, não dá não. Ué? Ele é um NPC que vende algum bagulho? O Neko, tu tá meio que torto, hein? Mandou falar com ele de novo. Trade. Ah, tá. Olha só aqui, ó. NPCzinho pra poder vender as coisas. Poção de HP. Espada ali comum. E material pra refinar. 15 que ele quer compra desse bagulho? 15. Vamos ver aqui. Ah, já tô torrando aqui, hein? Olha isso. Beleza. Então aqui já começa a te dar aquela noção mínima, assim, mínima, muito mínima do craft, né? Não tem nada escrito ali no NPC, cara. Nem simbologia no mapa. Então quando você conversar com os NPCs, vai ter que ver ali embaixo. Como ele tá mencionando, né? Trade. Então ele vai trocar alguma coisa. E se eu quiser comprar pote de HP? O que que eu falo? Mano! Tudo isso! Tudo isso de diamante! Por um potezinho de HP, irmão? Tu tá exagerando, hein? Porra! É. Melhor roubar direto de uma vez só do que você ficar aí vendendo isso aí por um absurdo! Bandido! Tu vai ver quando eu voltar fortão aqui. Vou dar uma espadada nele, não vou precisar mais dele. Olha o coroa fortão. Ih, passou cheio de marra! Caralho, mano! Esse povo dessa aldeia aqui perdeu totalmente a noção do respeito com o arqueiro. Aí depois o arqueiro volta aqui, level full level, level 50. Aí é desumilde. Aí me dá o quê? Pô, aí me deu só 400 diamante. Pô, aí tu me arrebenta. Entendeu? Tu cresceu... Pô, tem todo o estilo de anão, mas tu cresceu, irmão. Tu não tá mais pequeno, não. Vamos lá! Agora tá falando o quê? Pra eu ir pra cá, né? Deixa eu ver. Pega essa visão aqui. Onde tem esses cristais de sal aqui? É aqui? Deixa eu ver aqui. Qual é esse maluco aqui? Fazendo nada da vida, irmão. Eu não... Olha o outro ali capinando. Viu? Esse aqui pelo menos tá trabalhando. É ela! É ela! Olha só! Pô, mas você também, né? Pô, precisa trabalhar desse jeito. Pô, meu irmão, atrapalha até a caça dos outros, entendeu? Pô, deixa eu meter o pé daqui, cara. Atrapalha até a caça dos outros. Pô, sem... Completamente sem noção. Inter... Ué! Mano, é aqui mesmo o bagulho? Eu acredito que é lá em cima, né? Eu acredito que é lá em cima. Pô, vou ter que dar essa voltona toda, irmão. Tô por trás do castelo de Greystone aqui, brother. Sobe aí, sobe aí. Dá pra pular? Irmão, não faz isso comigo não. Pula! Tu tá maluco? Tá... Isso, dá um triplo twist, porra. Acarpado? Pô, tava preso ali num barranco daquele, irmão. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Dá uma olhada, né? Ó, ó. Eu acho que é por aqui. É meio que uma subida isso aqui, ó. Pega a visão. Tu tá correndo meio que de lado, cara. Olha só. Como é que esse maluco tá correndo, irmão? Tu não tá bem. Por isso que ninguém te respeita. Tu não tá bem não, irmão. Ué? É isso mesmo? É isso mesmo? Ih, mano. Tem vários bagulhos assim de pular? Olha só. Quase que eu caí ali, hein? Será que eu fiz certo ou fiz errado? Mano, tem muita coisa aqui louca aqui pra explorar, hein? Só eu tô achando isso aqui muito difícil? É lá em cima o bagulho? E aí? O que que tem aqui embaixo? Morte. Tem nada aqui embaixo, irmão. Cara, fiquei totalmente perdido agora nesse bagulho. É o melhor momento pra você falar assim, ó. Encerra o vídeo que tu fez merda. Depois tu corrija essa porra, faz um outro vídeo. Né? Dando uma de broncudo. De que, pô, passei. Sou sinistro, mano. Porque o que que eu fiz foi merda aqui, hein? Será que é isso mesmo, cara? Na verdade, esse caminho aqui tá aqui pra quem então? Alô, produtor do game. Por que que tu não botou pelo menos um boss ali, um mob? Algum bagulho pra gente bater? Porque tu só me enganou, cara. Pra eu vir por aqui. Só me enganou. Ó, tem um caminho por ali. Será que é isso? Eu também tô forçando a barra, né, irmão? Ou não, ou não. Ou é isso aqui mesmo? Eu tô começando a achar que eu tô certo. Tô começando a achar que eu tô certo, irmão. Acho que eu tô no rumo do ruim. Ó, vim parar aqui, sacou? Pô, cara, eu ia encerrar o vídeo. Eu vou continuar. Tô curioso pra caralho, mano. O que que tem aqui? Nada? Ninguém? Ninguém aqui em cima? Lugar perfeito pro pessoal. Opa, vai. Dá pra subir aí, irmão? Pô, beleza. Ô, seta do capeta. Agora tu quer que eu vá pra onde? Porque eu já tô aqui no topo do topo. Não foi fácil eu chegar aqui. Agora quer me dizer que é lá embaixo? Porra, seta do capeta. Cara, é aquelas porrinhas ali, irmão. É isso mesmo? Eu bigodando? Aí, era aqui. Beleza, você chegou até aqui pra ver a porra do trabalho que eu tive. Pra vir aqui pra coletar essas pedrinhas de sal, irmão. Pelo amor de Deus. Pedra de sal não era pra estar lá na água, irmão. O que que tá fazendo aqui em cima? Pô, vai dizer que é tsunami, veio aqui e jogou um monte de sal de areia aqui. Jogou mesmo, tá cheio de areia. Caraca, mano. Que trabalheira que eu tive, doido. Será que esse era o melhor caminho? Agora eu tô aqui, irmão. Vou pegar essa quest aqui. Pelo menos eu não vou encerrar o vídeo. Com uma desculpa que terminou o vídeo. Consegui achar o local aqui. E aí, o que que você achou do jogo? Olha, pro primeiro momento é só pra avisar vocês do lançamento, tá? Como eu disse a vocês, o jogo não é gratuito. Custa oito reais e pouquinho. Tá muito no começo. Conforme eu for avançando, eu trago mais conteúdo pra vocês, tá? E isso se eu perceber que vocês querem. Ah, tem bastante comentário, likezinho e tal. Eu trago outro conteúdo. Do contrário, eu vou estar jogando aqui no meu particular, suave na nave. Um beijo. Muito obrigado por ter assistido. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e fui! Agora eu vou entregar... Um abraço e fui!